Escorpião, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um excelente Natal, um bom ano novo. Vamos para a primeira leitura do mês de janeiro. Lembrando que se trata de uma leitura atemporal, intuitiva, se não ressoar com seu momento, solta para o universo, ok? Ou procure a sua Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Meu óculos está caindo de tanto calor. E eu bati ele, eu acho que ele deu uma entortada. Pedindo aos meus anjos, arcanjos, guias, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de Escorpião. Uma energia, por favor. Ou bobo. Você vai se jogar em algo? Vai começar algo? Sem saber se esse algo é seguro? É estratégico? Vai ter retorno financeiro? Ou você terminou algo? Porque a Carta do Louco, ela tem dois significados, né? Ela pode vir antes do Mago ou depois do Mundo. Ambas indicam um recomeço. O início de algo, Escorpião. E eu acho que eu já vi isso na sua leitura, em algumas leituras passadas aí. Você terminando o áudio, começando o áudio novo. Confia, Escorpião. Confia. Você pode estar lidando com alguém de Ares, Escorpião, Escorpião, o Robo, o Robo, o Robo, Sete de Copas, Sete de Copas, a Sacerdotisa. Sete de Copas é um sonho, é busca de um sonho. Você tá sonhando com algo, você está idealizando algo, Você está aqui segurando uma chave, um objeto, um patuá, algo, pedindo, orando, olhando para os céus para realizar o seu sonho. Esse sonho requer conhecimento, intuição e sabedoria. Se você vai iniciar algo novo, um estudo novo, um projeto novo, não faça nada impetuosamente. Procure observar bem, estudar a situação, clarificar sua mente, seguir sua intuição nesse novo. Mais uma. Rainha de Paus. Você vai conseguir, você vai concretizar esse sonho e vai atingir aí uma prosperidade, uma alegria muito grande. Mas no seu presente é necessário estudo, empenho e dedicação. Observe que a sacerdotisa no tarot tradicional, ela tem o Torá na mão. Essa tem um livro, como se fosse uma bíblia, algo que clareia a intuição dela e faz com que ela consiga tomar a decisão certa, na hora certa. Para realizar esse sonho, você vai ter que ter ponderação. A roda da fortuna, a lua aqui do lado do rei de espadas. Deixa eu tirar mais duas e depois já vou começar a conclusão da leitura. Quatro arcanos maiores. Muito bom. Cavaleira de Paus. Ai, acabou a força, meu pai. Faltou, graças a Deus. Desculpa. Acabou a força, de repente. Será que vai chover? A lua. Quatro de espadas. Bom, escorpião. Fundo do deck, quatro de ouros. É um projeto, é um sonho, que vai te trazer dinheiro. O quatro de ouros, olha, vem junto com o sol e com o nove de copas. Vai te trazer dinheiro, vai te trazer alegria, completude, prosperidade. Você vai estar feliz com o que vai chegar. Porém, para ir em busca disso, eu tenho que usar da temperança e tenho que encerrar algo para começar outro. Não são duas coisas ao mesmo tempo. A roda da fortuna, ela vem me dizer que está acontecendo um fim, algo está deixando de existir ou você está saindo de um projeto, de um emprego, de um relacionamento, mas que vai te trazer muita alegria. A sacerdotisa, ela veio planificada pelo rei de espadas e pelo cavaleiro de paus. Você pode estar envolvida com duas pessoas aqui, no caso, desse projeto, desse momento, dessa vivência sua, vamos dizer assim, tá? Um rei de espadas, uma pessoa mais velha, muito equilibrada emocionalmente e uma pessoa mais jovem, querendo progredir, querendo trabalhar, querendo fazer carreira, querendo vamos, 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 vamos que vai dar certo, tá? Porém, ele é aquela pessoa assim, que começa tudo e depois já vai embora, já larga. Cavaleiro é assim, ele não cria raiz, ele traz uma notícia, ele traz uma ideia e depois ele vai embora, tá? Quando você atingir lá no futuro próximo, você já estará na rainha de paus, será necessário a lua e o quatro de espadas. Quando você estiver lá na metade do processo, vamos dizer assim, a lua vem te trazer um momento onde você deverá saber fazer uma escolha, tá? Assim como a sacerdotisa, a lua é uma carta espiritual, é uma carta de intuição, é uma carta onde vai chegar o momento de você falar a verdade, é uma carta de esclarecer as coisas, colocar os pingos nos rios, ela é a carta dos mistérios ocultos, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa aí, tá? E no final de tudo, o quatro de espadas vem me dizer, que toda essa busca, desse sonho, toda essa agitação, tudo isso que você está querendo, escorpião, é necessário, ao fim desse processo, meditação e calma, tá? Ou, numa outra leitura, tudo isso trará pra você, muito cansaço mental, muito desgaste, alguma decepção, alguma tristeza, em que será necessário você deitar e relaxar, dar uma pausa, o quatro de espadas, é o descanso do guerreiro, ai gente, agora chega, eu vou dar um tempo, vou sair ao final de semana, vou passear, vou dar uma volta, ok? Se eu somar a sacerdotisa com a temperança, eu tenho 14 mais 2, 16, com 18, 34, com 10, 44, 4 mais 4, 8, 8 é a carta da justiça no baralho africano, Então, esse movimento, esse sonho, essa busca que você quer, se você souber realmente usar a temperança, encerrar antes de recomeçar, né? Sendo sincera, sem mistérios, sem segredos, será por justiça, tá? Ou, isso daqui pode estar relacionado a algo da justiça dos homens, algum contrato, alguma coisa que tem que ser encerrada e outra começada. Mudança de casa, mudança de bairro, contrato de aluguel, compra e venda de imóveis, de carro, como, é, acto noticial, sair de um serviço e entrar em outro, ok? Mas que vai haver essa finalização pra você, escorpião, e vem a rainha de paus, vem. Porém, se jogue, se jogue, mas não seja utópico. Sonhe, mas sonhe, ó, sonhe com o pé no chão, sabendo dosar as coisas, ok? Vamos para um recado aqui, do oráculo magia das bruxas, para escorpião. Escorpião, perceba que no meio do seu jogo veio o rei de espadas. Rei de espadas, escorpião, ele é um rei estratégico, sábio, ele corta aquilo que não faz bem. Se ele tem, vamos supor, se ele comanda aí dois exércitos e um não tá agindo bem, ele fica só com o outro. Ele corta o que não tá certo, o que não tá dando certo pra ele. Então, use de estratégia. Limite. Toda vez que quer algo além do seu limite, fica escravo do seu querer. O que é que eu falei? Busque sonho, corra atrás, com moderação, para você não cair numa estafa, numa tristeza. Porque depois do quatro de espadas, desculpa, antes do quatro de espadas, eu tenho três de espadas. Que é a carta da decepção, do sofrimento, da traição, tá? E o cinco de espadas é a carta dos conflitos mentais. Então, é necessário, escorpião, saber fazer a coisa certa, hein? E escorpião sabe, né? Ok? É o que eu tenho pra vocês. Graças e paz, gratidão, um feliz início de 2024 e a gente se vê a semana que vem.